Ae, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela hein Foi jogando a minha Txaka Cachorra toma na porta, toma toma na porta, toma toma na punda Tua bague safada Cachorra toma na porta, toma toma na punda, toma toma ta puta Isso é o talismo original, caralho o sol lança braba Tô trazido cego, ritmo não muda Só na norte que fala Tá largida, puta com pariu Mamaconha, cê tá na tabara Vou lá na boi, já tá na tabara Vá na boi, já tá na tabara Sua parte safada Vá na boi, já tá na tabara Vá na boi, já tá na tabara Vá na boi, já tá na tabara Sua parte safada Foi jogando a minha tchaca Cachorra toma trabuna Cachorra, toma na bunda Tua parte safada Cachorra, toma na bunda Cachorra, toma na bunda